Bomba, bomba, bomba no São Paulo galera, sim, tem uma bomba aí que eu quero trazer pra vocês, você já viu pela capa, é Marcos Guilherme, já já compartilho com você, só antes gostaria muito de pedir o seu like, a sua inscrição, nos ajuda e nos motiva demais galera, a trazer e a buscar informações do nosso tricolor paulista. Marcos Guilherme galera, não é novidade pra ninguém, ele é a pauta do São Paulo no momento, o Júlio Casares já disse abertamente aí que tem interesse em Marcos Guilherme, a minha proposta foi feita galera, qual é a proposta? Uma proposta por metas e rendimentos, se ele render bem ele pode chegar com salário até 250 mil, em 6 meses de contrato e se ele render melhor ainda pode ser renovado automaticamente aí pra até 2023. E aí galera, o que você acha? É uma boa contratação o Marcos Guilherme pro São Paulo? Ou você entende que ele é mais do mesmo e que o São Paulo já tem jogadores do mesmo, uma qualidade técnica dele aí e não vai acrescentar em nada. Deixe o seu like, a sua inscrição, não saia sem isso. Galera, fiquem com Deus, um grande abraço, um ótimo domingo.